Bom avanço da Covid-19 para o interior do estado preocupa principalmente pela falta de estrutura nos municípios. No Marajó as perdas já atingem dolorosamente várias famílias. Vamos acompanhar. Edileuza perdeu a mãe, Dona Maria, 81 anos, o pai, seu João, 89 anos e o irmão Alberoni, de 54. Eu quero deixar aqui minha indignação por eu ter perdido três membros da minha família por volta de recurso. As vítimas moravam em Portel, na ilha do Marajó, e testaram positivo para a Covid-19. Eles estavam internados no hospital municipal, onde não há leitos de UTI para atender os casos mais graves. Em uma semana, o registro de mortes por Covid-19 cresceu 70%. Mais da metade das vítimas vivia no interior, para onde o coronavírus está se espalhando. Isso é preocupante porque nessas cidades a estrutura da rede de saúde é precária, podendo comprometer o tratamento de pacientes que apresentem os sintomas mais graves da doença. Pesquisadores também alertam para a baixa oferta de testes para Covid e que esconde um problema maior, a subnotificação dos casos no estado. Nós temos problemas. Por quê? Porque a gente não tem testes suficientes, então nós não temos condições de avaliar completamente como está essa população. Tem famílias inteiras que adoecem, tem pessoas que adoecem, e que não vão estar registradas e que a gente não sabe o status dessas pessoas. Quando o seu Francisco adoeceu em Portel e precisou de um leito de UTI, a família acionou a justiça, que determinou a transferência dele para o Hospital Regional da Cidade de Breves. Só depois de 10 dias ele conseguiu uma vaga. Nós tivemos muito medo de perder o nosso pai para essa doença, que ninguém conhece e ela ainda é misteriosa. E nem todo mundo tem essa chance de conseguir um leito de UTI, de conseguir um atendimento médico e ficar curado. Mas nós cremos que a nossa história vai ser diferente. O secretário de Saúde de Portel informou que os três pacientes da mesma família que morreram de Covid-19 estavam regulados à espera de vaga de UTI no Hospital Regional de Breves. Ele afirmou que o município segue os protocolos indicados, mas admitiu que a estrutura de saúde local é insuficiente. A grande dificuldade do município é exatamente a regulação dos seus pacientes que necessitam de UTI. O Hospital Público do Marajó apresenta apenas sete leitos de UTI para uma cobertura de mais de 320 mil habitantes do Marajó 2. Então, temos muitas dificuldades e aqui vai o nosso apelo ao governo do estado para que possa fortalecer ainda mais essa expansão de leitos de UTI. Em nota, a CESPA confirmou que os pedidos por leitos foram feitos via sistema de regulamentação e disse que houve empenho do estado para atender o pedido. Porém, os pacientes morreram antes que a transferência pudesse acontecer.